Hoje eu vou fazer uma receita com o amendoim que tem o nome de cajuzinho Eu vou iniciar torrando o amendoim, quem preferir pode comer torrado e triturado Então já tem aqui uma panela no fogo e vou dar início Então aqui agora eu vou mexer ele sem parar até ele começar a estalar Quando ele começar a estalar eu volto para mostrar para vocês o ponto Bom gente aqui o amendoim já está torrado e eu vou mostrar aqui para vocês o ponto Olha já está começando a soltar as casquinhas Ele pega um tom assim mais amorenado e começou a estalar Não sei se vai dar para vocês ouvirem o estalo dele Então aqui eu já vou retirar do fogo Agora eu vou despejar ele Vou espalhar ele um pouquinho para ele resfriar Depois de uns 5 minutos o amendoim já refrescou Não precisa deixar ele esfriar totalmente porque aqui fica melhor para a gente tirar a casca dele Vou pegar e fazer assim ó Esfregando Para ele soltar a casca Aí de vez em quando eu vou lá e peneiro Para tirar toda a casca Até ele ficar desse jeito aqui Bem eu terminei aqui de abanar o amendoim Pode ver que ele ficou todo sem casca Agora eu vou soltar ele no pilão Quem não tiver o pilão Pode triturar ele no liquidificador Pode colocar aos poucos Que faz o mesmo efeito Bom gente aqui eu já soquei O amendoim né Agora eu vou dar início no cajuzinho Vou colocar aqui em uma panela O amendoim Leite condensado Uma latinha de leite condensado A latinha tem 395 gramas Duas colheres de chocolate Já 50% Agora é só levar Mistura no fogo brando E ficar mexendo sem parar Até dar um ponto Em média 5 minutos Ele já ficou bem firme Soltou todinho da panela Vou mostrar para vocês Que o fundo da panela Ficou limpinho Então aqui eu vou retirar do fogo Deixar esfriar Ó a mistura já esfriou Vou pegar aqui mais ou menos Uma colher de sopa cheia Para me enrolar Então aqui eu vou começar a enrolar A gente pode enrolar no formato que quiser Pode deixar ele bolinha Pode deixar ele no formato do cajuzinho mesmo Ou no formato de coxinha Eu vou tentar deixar no formato de cajuzinho A gente faz uma bolinha Aí no final da mão aqui A gente dá uma apertadinha Fica como se fosse uma coxinha mesmo Ou um cajuzinho Aqui eu reservei Do amendoim torrado Meio grãozinho inteiro A gente decorar ele aqui Aqui agora é só passar no açúcar Olha, eu vou passar o meu no açúcar refinado Mas pode passar ele No meduim também Ou no chocolate Olha aqui como que fica Vou colocar ele aqui numa bandeja Na hora que eu terminar Eu vou mostrar o resultado final Tá pronto Terminei de enrolar os cajuzinhos Deram 20 Quem quiser fazer ele menor Rende mais É uma receita simples Porém típica para essa época De festa junina Antes de encerrar Eu gostaria de agradecer A Marlene Amélia Que foi quem sugeriu essa receita Então muito obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto